E nesse vídeo de hoje eu vou falar pra vocês 3 abelhas sem ferrão que vocês não podem criar na sua casa de jeito nenhum Então continue assistindo esse vídeo pra saber essas 3 espécies Fala galera do Youtube, sejam todos bem vindos e todas bem vindas a mais um vídeo do canal Abelhona destina e nesse vídeo de hoje eu vou falar pra vocês 3 espécies de abelhas sem ferrão que vocês não podem criar na sua casa De jeito nenhum, show de bola? Então continue assistindo esse vídeo pra saber essas 3 espécies que é fundamental vocês aprenderem Show de bola? Então se você é novo no canal, tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve aí no nosso canal Deixa seu like pra estar ajudando esse vídeo a ser mais forte dentro do Youtube E também compartilha pro seu amigo e continue assistindo esse vídeo maravilhoso Lembrando que essas 3 abelhas que eu vou falar pra vocês Vou caracterizar cada espécie assim porque você não pode criar na sua casa por essas características que eu vou falar pra vocês Primeira característica é só a sua agressividade A segunda característica é o fator dessa abelha ser uma abelha prejudicial para as outras abelhas sem ferrão E em terceiro lugar, o nível de perigo que cada abelha sem ferrão tem Show de bola? Então vou significar cada uma pra vocês sobre esses 3 tipos de características Show de bola? Vamos para a primeiríssima abelha que está nessa lista de hoje A primeira abelha que eu vou falar pra vocês é a Lestremelita limão Qual é essa abelha? A abelha limão É uma abelha alta perigosa para as outras espécies de abelhas sem ferrão Pois essa abelha é alta conhecida como roubar alimento das outras abelhas sem ferrão Quem tem essa abelha na sua região que é encontrada no Brasil e no Panamá Região ali de Sudeste e nas regiões de Panamá ali encostada na região Sul Show de bola? Então, essa abelha é grande e perigoso para atacar outras abelhas sem ferrão Divido essa abelha necessitar dos recursos que as enxames oferecem Os enxames sem ferrão Quais são esses organismos, esses elementos? São potes de pólen, potes de mel, cera, própolis Até mesmo os discos de cria, a abelha limão vai lá e pega pra ela Então, qual é a abelha alvo das abelhas limão? São as abelhas jataí As abelhas jataí são as mais atacadas entre as abelhas limão Quem cria a abelha jataí, quem tem a abelha limão por perto Sabe que a abelha limão é perigoso para as abelhas sem ferrão Principalmente a abelha jataí Então, essa abelha, na minha opinião, não é adequada você criar na sua casa No seu meliponário, não é adequada Não cria abelha Lestre Melita Limão na sua casa Mas lembrando, só porque ela prejudica as outras abelhas sem ferrão Não quer dizer que ela seja importante para a natureza Todas as abelhas são importantes para poliminizar as flores Todas são importantes E não vai lá e mata o enxame da abelha limão Não, apenas faça isso E elimine se estiver atacando a colônia A abelha jataí na sua área Aí sim, vocês têm que tomar providências Para que o enxame da abelha limão não venha tomar conta do seu enxame Bora para a segunda colocação da abelha que eu separei para vocês A segunda colocação que eu separei para vocês É a abelha trigona espinipes Essa abelha é a abelha arrapuá Ou é conhecida também como irapuã em outras regiões Por que você colocou essa abelha na sua lista? Lembrando que cada abelha que eu falei para vocês Estou dando a minha opinião Se vocês discordam dessa minha opinião Deixe aqui nos comentários a sua opinião Que eu quero saber também A abelha irapuã eu coloquei nessa lista Porque é uma abelha altamente defensiva Que usa como defesa suas mandíbulas E também suas pernas com próprias Que grudam no ser Para poder arrancar os cabelos Então essa abelha é bem perigosa para crianças Principalmente crianças Por que? Esse enxame de abelhas irapuã da trigona espinipes Pode chegar exatamente ao mesmo tanto de operárias Que tem um enxame de apis melifra Ou africanizada O mesmo tanto que a africanizada tem Essa abelha pode chegar 80 mil ali É pouquinha coisa para um enxame desse tipo de abelha Ah Jatos Eu tenho esse enxame na minha casa Está há mais de 8 anos lá Nunca mexeu com ninguém Meu amigo Essa abelha é temperamental Essa abelha não precisa de um motivo para atacar Se ela está ali no cantinho dela Você não mexeu nela Pronto Ela vai te deixar em paz Agora liga um paredão de som De lado do enxame de arapuá Bata na parede que está o arapuá Vocês vão ver uma coisa Vocês não queiram sofrer um ataque de abelha irapuã não Não queiram sofrer Porque a abelha irapuã Ela arranca os cabelos Ela perfura roupas de mel de pano Aquelas roupinhas simples Ela corta Parece que está cortando manteiga Já sofri ataque dessas abelhas Elas cortam a roupa de mel Então a abelha que se a criança for Se ela resolver atacar a criança A criança vai ter seus cabelos todos arrancados Então é uma abelha que eu não recomendo criar na sua casa É uma abelha dificilmente de você criar na sua casa Muito difícil lidar com essa abelha Porque todo manejo que você for fazer nessa abelha Você vai ter que usar macacão de apicultor Bom, não usa macacão de apicultor ruim para mexer com essa abelha Porque ela rasga e rasga mesmo Ah, já se eu discordo Ela não rasga Rasga sim porque eu já sofri ataques dessa abelha Ela rasga a tela da roupa Rasga a tela de arame Rasga a roupa para poder atacar Vocês não queiram ver o enxame de irapuã Atacando um ser humano Não queiram ver Principalmente o enxame de 80 mil abelhas Outra coisa é sua defesa com propice Que ela gruda o propice em você Para poder arrancar os cabelos com mais facilidade Então não queira sofrer um ataque de abelha irapuã Não crie ela na sua casa Porque vai estar prejudicando você e sua família Principalmente as crianças Que vão sofrer se essa abelha resolver atacar Mas lembrando Essa abelha é importante para também Igualmente as outras Ela é muito importante Não vai eliminar ela só porque é perigosa Não elimine Porque é sempre bom preservar cada uma das espécies sem ferrão Para que não venha entre a extinção Bora para a última abelha dessa lista Que para mim é uma das abelhas mais perigosas sem ferrão Que vocês tem que tomar cuidado E em terceiro lugar dessa lista de hoje Que eu separei para vocês Na minha opinião É uma das abelhas mais agressivas Que existe no mundo das abelhas sem ferrão Que não possui ferrão E que mesmo assim é alta perigosa para os seres humanos Qual é essa abelha? É a Oxotrigona Tataíra Tataíra Qual é essa abelha? A abelha caga fogo Quem é mel.co.ar da região sul Da região aqui no odeste também existe Essa abelha Vocês vão conhecer essa abelha Por sua alta taxa de agressividade Galera Essa abelha é muito agressiva Muito agressiva E ela possui uma arma letal para o ser humano Quem sabe que você já provou aí Colocar o dedo dentro do fogo Pronto A mordida da abelha Tataíra Exatamente a mesma coisa Ela secreta o ácido glicônico Que queima a pele Que tem substâncias de ácido sulfúrico Ela queima a sua pele A alta taxa de queimadura Essa abelha traz para você Então é uma abelha que eu não recomendo criar na sua casa Pois você só chegar perto do enxame Ela já vai atacar você Porque está no território dessa abelha É uma abelha que tem uma alta taxa Ok? Uma alta taxa de agressividade Então ela tem uma alta taxa de território É uma abelha que não suporta a presença de muitas pessoas perto É uma abelha que ataca no impulso Ela tem um impulso já te ataca aí você Então essa abelha galera Eu não recomendo vocês criar na sua mel.ponária Se vocês tem criança principalmente Pois essas abelhas queimam a pele na hora que mordem Ok? Na hora que ela mordem Ela secreta o ácido sulfúrico O ácido glicônico Que queima a sua pele Que não é muito bom você ter uma pele queimada E a queimadura dela pode chegar a queimadura de terceiro grau na mordida Ah Jato Eu posso Ah Jato Você confessa que a abelha apuã A abelha caga-fogo Ela não mata ninguém Ela é super mansa Meu amigo Vá mexer nessa abelha sem macacão de apicultor para sua vida Ao contrário da abelha apuã A abelha caga-fogo Elas não perfuram a roupa Porque elas não cortam Já ela Ela tem uma queimadura muito grande A mordida dela queima a pele Então não é uma abelha que eu não recomendo vocês criarem na sua casa de jeito nenhum Devite ser agressiva Devite ter essa mordida aí que queima a pele E também devite ser o territorialismo que é muito grande Então não recomendo vocês criarem Ah Jato Não eu vou criar ela Não sei o que Vou colocar no meu mel.ponária Tudo bem Pode criar no seu mel.ponária Tá tudo bom Mas você já sabe que vão sofrer com a abelha agressiva Lembrando de novo que todas são importantes Principalmente a caga-fogo Que é responsável por usar várias flores Então não mate o enxame de caga-fogo Só por saber que é perigosa Show de bola Preserve todos Também é muito bom vocês criarem ela fora do mel.ponária Recomendo vocês criarem Porque é uma abelha que produz muito propis Divido ser das outras no trigona Produz bastante Então é uma abelha que vocês podem estar usando Para a produção de propis E para preservar também Longe de casa Todas as que eu falei para vocês É abelhas que vocês devem criar fora de casa Não cria dentro de casa Cria fora Show de bola Cria lá fora Voltando para a abelha limão Não cria abelha limão Perto de abelha sem ferrão não Coloque ela separada Dos enxames da abelha sem ferrão Porque é uma abelha altamente Que ataca os enxames Para roubar alimentos Tanto faz semelipona Ou trigona Ela vai lá E pega para ela Show de bola Então eu espero que vocês tenham gostado Dessas três abelhas Da lixa de hoje Se vocês gostaram dessas três abelhas Deixe aqui nos comentários Para a gente estar sabendo Se você está gostando do vídeo Claro Deixe seu like também Para estar ajudando Nosso vídeo subiu lá em cima Com sua ajuda a gente chega lá Se inscreve no canal Se você quer novo Está chegando aqui Conhecendo nosso trabalho Sou Jatos Luiz Estou no Youtube aqui Há mais de cinco anos E estamos com o canal Arruma dois mil inscritos Com sua ajuda eu conto com você Então se inscreve aqui no canal Para estar acompanhando nosso trabalho Claro também Siga no Instagram Que está aqui na descrição Meu canal secundário do dia a dia Também está aqui na descrição E tem canais de amigos Também na descrição Passa lá Desculpa se estou falando ligeiro Até a próxima galera Até o próximo vídeo Fui I like your taste